Muito bem, muito bem, olá pessoas, eu sou Paulo Coi, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio da nossa série de O Sabor da Pipoca, já passamos dos 130 episódios, acredito que seja a série mais longeva de gameplays aqui do canal, tenho que verificar se Skyrim e o Dragon Age Origins não tem mais episódios, mas acredito que, não, acho que teve alguma dessas duas séries, já chegou a 140, alguma coisa assim. Enfim, espero que vocês estejam curtindo essa série, então por favor não se esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo, compartilhar esse vídeo lá no seu grupo de amigos que gostam de jogos de RPG e claro, faço o convite para que vocês possam ajudar o canal participando da campanha do Apoia-se, o apoia.se barra Paulo Coi, o link está na descrição, beleza? Então vamos lá, a gente fez no último vídeo uma redistribuição de conteúdo, né, dos itens e terereus, vamos só ver como é que ficou, vou organizar aqui por tipo, então vamos lá, a Umbralma, ela não usa isso aqui, então vamos mandar aqui as flechas para o Astarion, certo? Estão na moralzinha, cara, ela está cheio das esmaga-fé, mínimo de 6, máximo de 18 de dano, versátil, mas ela está com a Lança da Noite e Celune, cara, isso aqui a gente não vai trocar, ela vai usar a Lança da Noite para sempre. Então, eu poderia de repente mandar essa arma aqui, ela não tem proficiência inclusive, então não tem porquê estar na mão dela, a gente pode mandar para a Karlak ou para o próprio Arkan. Espada curta do primeiro sangue, mínimo de... nossa, cara, ela na mão da... nossa, não, peraí, ela na mão... Mínimo de 6, máximo de 21, deixa eu colocar na mão do Arkan, deixa eu ver isso aqui, maluco. Olha só, na mão do Arkan causa 17, deixa eu ver com o Astarion. 18, caraca, qual o problema? Na Umbralma ela causa mais dano, provavelmente por conta de algum bônus que a Umbralma tenha. Ah, só que ela não tem proficiência nesse tipo de arma, armas marciais e espadas curtas. Uma pena, hein? Uma pena, vamos deixar com o Astarion por enquanto. E uma cana, lança mais um, putz, aqui é... é... supérfluos. Zianeto. Fogo de Xenid, uma vez por descanso, você envolve o alvo em fogo das fadas por três turnos. Malha do Iquizdor Sombrio, putz. Ela já tem outras armadoras mais legais de Iquizdor Sombrios, né? Vamos botar aqui, supérfluos. A Astarion tá pesada, inclusive. Supérfluo. Cadê, 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 cadê supérfluo? Isso aqui. Chapeileta do... cara, o... o elmo dela é muito mais legal. Ah, ela tem uma coleção do Iquizdor Sombrio, acho que seria... Pelo menos esses itens aqui, vou deixar de souvenir, tá ligado? Gibão de Peles. Isso aqui a gente vai pra mandar pra Karlak, depois a gente olha. Aí a Malha do Iquizdor Sombrio, a gente vai manter. Esse escudo aqui a gente vai colocar em supérfluos. Supérfluo. Escudo da Represália, escaldante. Isso aqui não tá... não, deixa quieto. Isso aqui eu já posso vender. Vou botar aqui em supérfluo. Supérfluo. Protetor da Absoluta, mantém. Souvenir. Isso aqui a gente ficou um tempão com esse escudo. Mantém. Cara, isso aqui é do primeiro ato, lá daquela parte dos Goblins. Vou manter como relíquia. Concede resistência a dano venenoso. Vou mandar isso aqui pro Astarion. Supérfluo. Bota do Trotar. Pode apostar também, vai. Deixa eu ver o que isso aqui faz. Passos Argutus. Quando conjura uma magia que requer concentração, você ganha impulso. Ela tá usando o quê? Aquafaiscas. Aleatório, né? O que é que o impulso faz? Acho que ela anda um pouquinho a mais, né? O senso de urgência traz maior motivação. Velocidade de movimento é afetada. Ah, vou botar supérfluos, cara. E... Amuleto de Emissário. Deixa aí. Tem alguns livros. Que a gente pode mandar pro acampamento. Supérfluo. Supérfluo. Cara, as plaquinhas aqui. Isso aqui foi tão legal. Isso aqui, mas a gente manda pro acampamento. Liberou um espaço inacreditável. Supérfluo. Supérfluo. E supérfluo. Beleza. Vamos lá. Astarion, tá pesadão. 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 Por tipo. Várias poções malucas mantém. Várias flechas também mantém. Eu não vou nem olhar. Imobiliza a pessoa. Vai para o... Gale. Meu amigo. Olha o tanto de alabarda que esse cara tá carregando, véi. Manda isso aqui tudo para o arca. Não faz sentido você tá carregando essas alabardas, meu amigo. Alastra chamas. Pô, é porque eu tô legal com esse arco. Lá do comecinho do jogo. Pera aí. Aqui já muda. Tá, vamos lá. Mínimo de seis, máximo de quatorze. É, eu acho que tá na hora de mudar, viu, véi. Porque eu acho que a gente pode equipar duas bestas de mão. Deixa eu ver. Vamos lá. Ah, tá corpo a corpo e a distância. Tá, beleza. E... Puts, grila. Caraca, lembrei agora de um personagem que eu joguei. Besta de char. Não vou, cara. Mais dez e mais oito, maluco. Que beleza, cara. Que beleza. Ah, vamos deixar assim. Vamos ver como é que vai ser. Ah, isso aqui a gente coloca em supérfluo. Cadê, 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 cadê? Supérfluo. Essa daqui é besta de char. Ah, me encantaram mais um só. Supérfluo. Bastarda Bebum. Mínimo de... Deixa eu mandar isso aqui pra... Manda pra Karlak, que é porradeira. Essa daga vai ficar contigo, irmão. O que é que você tem aí? Espada rouba vida. Mínimo de sete, máximo de quinze. E a outra é a resposta rápida. Mínimo de seis, máximo de um. Ataque ágil. Deixa eu ver. Quando um portador acerta o inimigo com essa arma, ganha um impulso. Cadê aquela espada? Ah, a espada... Deixa eu ver. Mínimo de seis, máximo de um. Mínimo de seis, máximo de dezoito. Porra. Pelo amor de Deus, né, cara? Um pouco melhor agora. E aí ficou mínimo de... Pera aí. Mínimo de dois, máximo de catorze. Primeiro sangue. E mínimo de sete, máximo de doze. Que é a rouba vida. Tava melhor do que tava antes? Doze, quatorze. Pera aí. Não, não tá ficando legal, não. É esse aqui mesmo. Essa conta não tá batendo, velho. Mais dez. Mínimo de sete, máximo de doze. Mínimo de seis, máximo de treze. Mínimo de seis, máximo de onze. Ah, então teoricamente essa aqui vai ser melhor. E aí vamos ver aqui no... Ué? Agora nem tá mais equipando, cara. Essa aqui? A rapeira. Ganho. Vamos lá, rapeira. Não vai. Ah, rapeira é um item... Eu não consigo usar duas armas? Não. Beleza, tudo bem. Confundi. É porque eu tô confundindo com essa aqui, ó. Resposta rápida não é a rapeira. Foi mal. Então vamos colocar aqui essa. Vamos pegar a resposta rápida e colocar aqui. E aí, fechou. Mínimo... Vamos lá. Mínimo de seis... Mínimo de um, máximo de seis. Ou... Espada curta do primeiro sangue. Mais oito... Ah, ficou melhor. Ficou melhor, ficou melhor. E se eu colocar essa rapazinha aqui? Essa rapazinha é ótima. Hum, muito melhor. Muito melhor. Os dois tem dez de bônus. E o dano também é um pouquinho maior. Tá ótimo. É só... É tudo teste, amigo. Vai testando, uma hora encaixa tudo. Aqui a gente tem espada curta Githiank. Mas também não ajuda muito. Como é que tá de peso aí, irmão? Ah, também tu tá cheio de coisa aqui. Vamos lá. Superfulos. Esse aqui, peitoral. Superfulo. Capuz do draw. Maneiro, mas superfulo. Aqui. Armadura penumbral. Segura. É... A que eu tô usando talvez seja um pouco melhor. Mais três de classe de armadura. E não sei o que. Eu acho que essa roupa aqui... É a roupinha da... Não, não é não. Da brodinha lá do atum. Não, acho que é essa aqui, ó. É essa daqui. A roupa da... A roupa da... Pintara, eu acho que é o nome dela. Eu vou manter como souvenir. E o resto a gente vai vender. Ó, tem a roupa do inquisidor sombrio, mas não tem proficiência. Não sei nem por que eu vou parar aqui. Superfulo. Anel da labareda volátil. Invisibilidade turvar. Anel de resistência venenoso. Show. Mas o que é que eu tô usando aqui de anel? Patuá de calar duran. Mãos suaves. Invisibilidade. Não tô usando, cara. Imunidade a cegueira. Isso aí não. Isso aí eu vou manter. E essa botina aqui. Passos noturnos deteriorados. Passos noturnos imuniateias, emaranhamentos ou amarras. Não escorrega em graxa ou gelo. Pô, isso é legal, cara. Ai, meu Deus. Agora eu fiquei na dúvida, hein? Porque essa que eu tô usando também tá muito boa. Eu vou mandar isso aqui pro... Pro arca. Dedos chispantes. Saltam disparada uma vez por turno após o portador fazer uma disparada. Ou outra ação similar, ele pode saltar sem gastar ação bônus. Ou luvas icorrosas. Corrosão icorrosa. Quando o portador causar um dano ácido, também inflinge gases tóxicos. Ou... Hum? Luvas do larápio. Eu vou usar esse aqui. Será que não tá usando nada? Como não gosto muito de roubar, né? Eu não vou usar a parada do larápio ali, não. Amuleto de subjeju... Subjulga a ação cirurgiã. Crítico paralisante. Uma vez por descanso longo. Ao realizar um acerto crítico em um inimigo humanoide, o usuário pode paralisar por dois turnos. Escolhido de ser Lune. Truque de evocação que eu não tô usando, então... Vai essa. Dança contorcionista quando o portador tem 50% menos de vida. Não provoca ataques de oportunidade. Ele já não provoca. Isso aqui a gente pode mandar para... O Gale ou o Brauma. Tanto faz. Eu não, desculpa. Pro meu personagem. E a gente coloca os supérfluos. Cara, eu... Não. Remover de supérfluo. Remover de supérfluo. Lembrei agora do Necronomicon. Isso aqui a gente manda para o acampamento. E aqui tá legal. Vamos voltar aqui no Arca. Vamos voltar aqui Recente. As alabardas vão todas para o supérfluo. Cara, pode ser isso aqui, hein? Eu vou usar esse... Essa botina. Pô, ficou bonito, hein? O design das roupas lá do... Dos ladinos. Ok, Gale. Galé. Cara, o Galé, coitado. Ele ficou tanto tempo sem participar das aventuras. Ele tá bastante desatualizado. Ele tá com bordão. A gente pode substituir o bordão dele por um... Com a graça de Coralion. Corelon. Pugilista natural. Você ganha mais um de bônus de rolagem de ataque. Desarmado de dano. Isso aqui é mais pra bonge. Acredito eu. Deixa eu ver outros aqui. Cajado. Cajado. Então são cajados simples. Não muito diferentes do que ele tá equipado. Então aqui a gente pode simplesmente... Colocar em supérfluo. Aqui também colocar em supérfluo. Botas de morte aparente. Essas botas permitem o portador... Conjuro e fingir morte. Uma vez por descanso. Rápido. É uma opção. E... Termo Arcanas. Cinzas Arcanas. Sempre que causar dano de fogo, você ganha calor por dois turnos. Então... Opa, deixa eu ver só o que que eu tô equipado. Postura Baluarte. Adiciona mais dois na classe de arm... Hum, não. Eu vou deixar isso aí. Dois de classe de armadura. E o Necronomicon. Vamos ver. Vamos dar uma lida nele. Vamos ver o que acontece. Fechar o livro. Rolou uma atualização. Na quest do livro. Ajude o espírito do amuleto. Beleza. Ah, eu pensei que ela tinha encerrado de vez. Companheiros. Borro dos Gate. Encontra a canção da noite. Resgate. Encontra o pai. Vasco do portal. Companheiros. Ih, véi. Eu acho que deu ruim. Eu acho que deu ruim na quest, hein. Queria destruir o livro ou... Não sei. Não tá aparecendo aqui. Encontra a cura. Liberte. Salve os refugiados. Lembra que é pra... Ou era pra destruir o livro ou para... Mas enfim. Com certeza nós não encontramos a chave. E da mesma forma que a gente encontra a chave no começo do jogo. De forma aleatória. Ela deve ter aparecido em algum momento. Enquanto a gente jogava. E... Não passou pelos nossos olhos. Vamos lá? Opa, não é nem aqui. É por aqui. Salvar, né? Vamos voltar pra... Pro circo. E... Vamos lá. Uma coisa que eu queria fazer, né. Depois de muito conversar com... E ouvir vocês. Vocês falaram, cara. Dá um jeito de enganar o gênio. Dá pra fazer isso com o Gale. Porque o Gale, ele tem um truque chamado... Mão mágica. E aí com mão mágica, eu acho que eu vou conseguir enganar o gênio. E aí com... E tipo, mago Não agradeço de contos de jeans Suficientes para saber Que isso não vai acabar bem Deixa eu ver Ah, eu pensei que ia me dar mais opção Vamos lá Vamos ver se vai aparecer a opção Posso girar de novo Não, não, não Ok, outra mão de Vecna Meu, não é possível Cara, alguém me falou que com a mão mágica Eu poderia Não, não é com a mão mágica O Gerogno, o último primeiro é só lixo De que adianta você controla É um trapaceiro, boa E aí do nada aparece um queijo Ei, ele me transformou em queijo Agora ficou ótimo Caraca, ele me transformou em queijo Por 17 turnos Ok, o pessoal falou que eu poderia Trapaceá-lo Ok Agora o Astario virou o queijo Cara, como é que eu poderia Com os recursos que eu tenho Mão mágica Cara, não apareceu O Humberto, o Siciliano Ele fez esse rolê aqui Com o Bardo Ele fez alguma coisa com o Bardo Alguém comentou que com a mão mágica Do próprio Gale Eu conseguiria Mas Eu não vi Utilidade Na mão mágica aqui Tô vendo aqui quais são as possibilidades Guidance O Ivo dos Mortos Raio do Fogo Luz não Chamar Sagrada não É galera Eu acho que nada aqui vai Nenhum recurso que eu tenha Vai me ajudar Então Vamos dispensar O Gale de novo E trazer de volta A Jahira Como eu posso ajudar Eu questiono a sabedoria Daquela decisão Mas Então Eu vou estar aqui Bem Nós estamos prontos Para a carreira Uma vez mais Como você deseja Beleza Beleza Estranho Estranho Muito maneiro Muito boa música Não se esquece Não se esquece Que é a ordem da Dragonborn É muito curta Darlene Nós temos um cliente É o seu campo Drab? Dreador? Então você Vem para o certo lugar Browse Nossos Crições Tony E Bony Ou Comissionar Uma estatua Em sua Pedrita E Ocito Você é Qual dos Dois Ela é Bem maior Que você Caraca Meu irmão Deixa eu ver O que você tem aí Quero uma estatua Minha para o acampamento Não Deixa eu ver O que você tem aí Bom que a gente já Isova Os Supérfluos Vamos não Beber Negociar Supérfluos Nada Apenas Não Apenas Eu não 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 Apenas Ela Seria Apenas Apenas Oh Apenas 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 Oh Oh Um Estranho Eu Nunca Primeiro Cobol de que apareceu no jogo. Faladino, violar túmulo é um alto profano. E também te deixa fedendo. Com que frequência você saqueia, cadáveres? Oh, muitas vezes. Os bichos comeram um garoto no outro dia. E eu ganhei algumas coisas boas. Eu quero dizer... O circo está seguro. Não se preocupe. Sim. Deixe-me ver o que você tem aí. Sim. Eu tenho muitas coisas. Só para você. Ah, não tem grana. Pronto. Supérfluos vendidos. Tem umas poções. Ok. Tchau, tchau agora. Vem para o Papa. Aqui vai para o cemitério, né? Show. Ah, Lucille. Isso é o número de circo. Desculpe, está em romper. Interrupting a massacre. Merkle, help me. Estes três fazem a arte de dar look like a ritual sacrifice. Call me Lucretius. Ringmaster. Necromancer. Bringer of the night. Oh. And wine lover extraordinaire. Normalmente, eu vou convidá-lo para o meu cemitério para uma linda vintagem. Mas estes esceles que não precisam de minha atenção completa. Encontre o meu circo, querida. Ah, doida. É, malandro. Romãozinha. Oh, é isso aí. Eles amam para as esceles. Tá bom. Pô, cara, aqui tem uma portinha que vai direto para o... Oh, que legal. Karen. Ih, salvou, hein? Salvou, não, 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 não vamos ir. Salvou sozinho. O jogo salvou sozinho. Oh, não se riquei muito perto. Ou o Crimsoner pode decidir que você se veja gostoso. Ah, espera aí que a gente vai resolver isso agora. Sempre é bom ser queridos. Outro? Bom. Investigação. Examinar a jaula. Minus 1 de inteligenza. Mais um guidancezinho. Pronto. Quebrar a tranca, garantindo que a jala não possa ser aberta. Porque é bom. Eu vou mostrar para você. Todos vocês. Persuasão. Mostrar o quê? Anda, seu segredo estará seguro. Boa! Mais um de carisma, mais um de guidance. Opa, vai dar bom, hein? Vai dar bom. Óbvio que eu vou gastar ponto de inspiração. Boa! E aí, você vê? O quebram. O quebram. O quebram. O quebram. O quebram. O quebram. Mas é uma mentira. Cada um de vocês é vicious. Cruel. Você matou meu amigo Estou roubando meus cães Eu rogo Basta minha caixa E aí você morre Vocês todos morrem Quebraram a tranca garantindo que a jaula não possa ser aberta Quando exatamente você planeja matar todo mundo Mate quem quiser Eu estarei longe daqui Quando você quer matar todo mundo Mate quem quiser Não Calma Não, 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 não Não, 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 não Eu quero ver drible De controlar ela De fazer ela mudar de ideia Mas Eu não tenho nenhuma comida para você, mas vou voltar, eu prometo Não Não Fliss Mente Agora 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 Cara Ah Ficou com o Gale A mão de Vecna, tá ligado? Eu pensei em jogar a mão do Vecna para ela Para o dinossauro aqui Não 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 Então A E E Ela Não se preocupe. As peças estão hungry. E você parece que comida. Essa parte eu já entendi, cara. Dê e move. Ok. Olha o Joker aí, um palhaço. Buddy, o dog é o meu melhor amigo. Você sabe por quê? Por quê? Porque com ele, qualquer coisa é pausável. Wuh-hey! Boas puns. Porque os clãs não são enough de horror já. Você ouviu sobre o Scarecrow que perdeu uma luta? Mas vamos lá, essa balduriana. Ele ganhou o negócio! Ele saiu de ele! Wuh-hey! Oh, vocês são tão bons amigos. Eu tive um ótimo tempo, mas... Eu tenho que ir? Oh, bem. Se você insistir... Como é um trecho mágico? Mas, primeiro, eu preciso de um voluntário com nervos de ferro e o coração de um leão. Quem vai ser? Quem? Quem? O cabelo na trás da sua neve se levanta, quando um chifre passa por você. Você, minha especialista. Vem lá! Cara, você já sabe quem é, né? O que você vai fazer? Aproximar-se do palco. Eu sou uma boa pessoa. Aproximar-se do palco. Vamos nessa. Um round de aplausos para o Scarecrow! É meio óbvio que é a Ori. Eu sempre digo aos filhos que eles são especialistas. Que cada e cada um deles é único. Diga-me, o que você faz especial? Droga! Minha coragem. Eu faço algo mesmo que me assuste. Eu trato todos ao meu redor com gentileza. Minha força, é claro. Vamos lá. Eu trato todos ao meu redor com gentileza. Boring! 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 Ninguém pode fazer isso! Você, meu amigo, é a pessoa mais especial do circo. Em todas as Boulders Gate. Ninguém sabe porquê? Porquê? Você é especial, meu amigo? Porque eu tenho uma mensagem apenas para você! Para você! Praia o absoluto! Não! Não! Caraca, do nada. Do nada. Putz, que irado, velho. Galera, é o seguinte. Vou salvar o jogo aqui, maluco. Porque esse vídeo vai ficar longo e eu realmente tenho um compromisso agora. Eu não vou poder continuar gravando, mas o próximo vídeo continua com essa aqui, maluco. Queria ter passado nos testes de percepção, mas não rolou. Mas no próximo vídeo a gente continua nesse combate e espero que vocês tenham curtido. Então, por favor, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo. Lembrando que vocês podem ajudar sempre o canal através da minha capa é do Apoia, eu vou ficando por aqui, fiquem bem, até a próxima, tchau, tchau.